Qual o impacto ambiental da música que a gente consome? Desde que se tornou digital, a música se tornou mesmo limpa, como sugerem as plataformas de streaming e o armazenamento na nuvem. Bom, a revista The New Yorker fez um artigo sobre o livro Decomposed, do Kyle Devine, que mostra que desde os tempos do gramofone, nos anos 40, o consumo de música tem deixado uma forte pegada ambiental, e que agora não é muito diferente. O Devine, que é pesquisador e professor de musicologia na Universidade de Oslo, na Dinamarca, dá um rewind na história e vai até os tempos dos discos em 78 rotações, que eram feitos de resina. Depois ele passa pelos anos 50, com a ascensão do vinil, que é feito de acetato, que é um derivado do petróleo, e vai até o fim do século passado, passando pelas fitas cassete, pelos CDs, que também eram feitos de plástico. O consumo atual, mesmo sendo feito em sites de streaming, sem acúmulo de material, aparentemente, também tem impacto, já que gera um consumo de energia enorme que vai desde os provedores de internet até o uso em casa, em computadores ou celulares, que por sua vez também são feitos de plástico e muitas vezes fabricados com exploração de mão de obra em países como a China. Sem contar que a tão falada nuvem também é material, já que ela envolve megacomputadores, servidores e redes de fibras óticas. Claro que praticamente tudo que a gente faz tem um impacto ambiental, da água do banho até a embalagem do que a gente come ou o modo como a gente usa para se locomover. O que a reportagem da New York mostra é que o consumo de música nesse século não é tão verde como parece ou como querem fazer parecer, e que a gente ter consciência disso já é um bom avanço. E não é só em termos ambientais que o streaming tem impacto, lógico. O modelo de negócios também foi afetado diretamente. E para ajudar os artistas a entenderem essa nova realidade financeira, o CreateSafe, que é um aplicativo de gerenciamento de carreira, criou um simulador de contrato de disco onde dá para analisar as diferentes opções de um acordo, as variáveis todas, os valores, e entender os efeitos práticos de um contrato desses. E o streaming teve impacto também nos hábitos. O streaming mudou completamente os hábitos de ouvir música de todo mundo. Dia desses, o fundador do Spotify estava falando que os artistas hoje precisam entender que não podem mais lançar um disco a cada dois ou três anos porque o jogo mudou. Aí eu me pergunto, não pode por quê? Que jogo é esse aí que em vez da plataforma servir ao artista, a plataforma deforma completamente o processo criativo? E não é nem só questão de querer ou conseguir. Os artistas não têm nem acesso aos dados que seriam necessários para conseguir gerir a carreira e tomar decisão nessa velocidade. Tem plataforma que demora mais de um ano para informar os números de execuções e faturamento de uma determinada faixa. A empresa que fabrica o Lightphone, que é um aparelho com recursos tecnológicos bem limitados, que é para ajudar você a ficar menos tempo no celular, lançou finalmente o aplicativo para ouvir música no telefone, o que era muito aguardado. E não é nenhum serviço de streaming. É simplesmente um tocador de MP3 que você tem que subir os arquivos e o limite é o equivalente a cinco discos, que é para te obrigar a fazer essas escolhas. Sou totalmente na contramão do catálogo infinito que é oferecido pelas plataformas de streaming, mas segue a lógica do aparelho, que é evitar você ficar grudado tanto tempo na tela. E segue também um hábito que vai ficando cada vez mais perdido na poeira do tempo de escolher o disco que você vai ouvir, em vez de você aceitar as playlists misturadas e que pipocam no nosso telefone toda hora. Eu uso Spotify desde 2010. Eu pagava uma conta gringa para poder ter acesso via homing na época daqui do Brasil. E o serviço mudou completamente o meu modo de ouvir música. Primeiro para melhor e depois para pior. Claro que me dá acesso a mil sons, novidades que eu nem saberia que existem, mas conforme os recursos algoritmos todos foram aumentando, a experiência foi ficando cada vez mais guiada. E a ausência de informações técnicas, de créditos, de tudo que tem sobre o disco, também não ajuda muito a navegar e ser mais de música. Falando em curadoria, sobre o que eu via, o New York Times fez um perfil, talvez aí um pouco atrasado, do Anthony Fantano, que é o responsável pelo canal no YouTube The Needle Drop, que existe aí desde 2009. Com o título O Único Crítico Musical Que Importa Se Você Tem Menos de 25 Anos, o jornal conta, ou melhor, se deu conta, de como o Fantano sozinho praticamente redefiniu o conceito de crítica musical nessa última década com o canal dele, com mais de 2 milhões de assinantes. O Fantano faz críticas em vídeos com pouco mais de 10 minutos, sempre gravados no quarto dele, com uma linguagem, um estilo bem próprio, que levaram ele a ser considerado ao mesmo tempo uma autoridade e uma celebridade, que ele é capaz de definir, inclusive, o sucesso de um artista hoje em dia e também influenciar uma turma mais jovem que começa a fazer suas próprias resenhas via TikTok. Quando eu não estiver mais aqui, as pessoas vão continuar lendo os meus livros e isso me dá grande prazer. Num outro extremo da linha do tempo, morreu domingo passado, o Zusa Homem de Mello, um dos maiores jornalistas de música do Brasil. O Zusa, que tinha 87 anos, trabalhou nos grandes jornais de São Paulo, foi jurado na época dos grandes festivais, anos 60, anos 70, dirigiu programa de televisão, trabalhou em rádio, produziu disco, foi curador de vários eventos, entre eles o Team Festival, e escreveu vários livros. O seu último trabalho, que ainda vai ser lançado, ele tinha acabado de terminar na semana anterior, foi uma biografia do mestre João Gilberto. Vale muito conferir o documentário Zusa Homem de Jazz, de 2018, no qual ele traça a conexão entre MPB, o jazz, causal, elegância e bom humor. Obrigado por tudo, Zusa. Esse trecho é parte do podcast resumido número 81. Visite o canal para assistir mais trechos e ouça o episódio completo no Apple Podcast, no Spotify, no Castbox e todas as plataformas de streaming. Entre os assuntos comentados nesse episódio estão a máquina de manipular sonhos, tecnologia não serve para tudo, Google abre o bolso, o impacto do streaming na música, Twitter proíbe desejar a morte do amiguinho, documentários, muita calma nessa hora e muito mais. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e confira o canal para mais vídeos do Resumido. Resumido.